Oi! Antes de começar essa lei, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Estamos sempre postando vídeos novos, então deixe nos comentários sua sugestão de lei. Agora vamos ao vídeo. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Publicação consolidada da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, determinada pelo artigo 13 da Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Capítulo único. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial e das fundações públicas federais. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Artigo 4º. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Título 2º. Do provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Capítulo 1. Do provimento. Sessão 1. Disposições gerais. Artigo 5º. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Inciso 1. A nacionalidade brasileira. Inciso 2. O gozo dos direitos políticos. Inciso 3. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. Inciso 4. O nível de escolaridade exigida para o exercício do cargo. Inciso 5. A idade mínima de 18 anos. Inciso 6. Aptidão física e mental. Parágrafo 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Parágrafo 2º. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Parágrafo 3º. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Artigo 6º. O provimento dos cargos públicos faz-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Artigo 7º. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 8º. São formas de provimento de cargo público. Inciso 1. Nomeação. Inciso 2. Promoção. Inciso 3. Revogado. Inciso 4. Revogado. Inciso 5. Readaptação. Inciso 6. Reversão. Inciso 7. Aproveitamento. Inciso 8. Reintegração. Inciso 9. Recondução. Seção 2. Da nomeação. Artigo 9º. A nomeação faz-se-á, inciso 1, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. Inciso 2. Em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos. § 1º. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Artigo 10º. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. § 1º. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira mediante promoção serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na administração pública federal e seus regulamentos. Artigo 11º. O concurso será de provas ou de provas e títulos podendo ser realizado em duas etapas conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira condicionada à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital quando indispensáveis ao seu custeio e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. Artigo 12. O concurso público terá validade de até dois anos podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. § 1º. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. § 2º. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Seção 4. Da posse e do exercício. Artigo 13. A posse dá-se-á pela assinatura do respectivo termo no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes ressalvados os atos de ofício previstos em lei. § 1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. § 2º. Em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento em licença prevista nos incisos 1, 3 e 5 do artigo 81 ou afastado nas hipóteses dos incisos 1, 4, 6, 8, alinhar, B, D, E, F, incisos 9 e 10 do artigo 102, o prazo será contado do término do impedimento. § 3º. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. § 4º. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. § 5º. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. § 6º. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser impostado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Artigo 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Parágrafo 1º. É de 15 dias o prazo para o servidor impostado em cargo público entrar em exercício contados da data da posse. Parágrafo 2º. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo observado o disposto no artigo 18. Parágrafo 3º. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete dá-lhe o exercício. Parágrafo 4º. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Artigo 16º. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará aos órgãos competentes os elementos necessários ao seu assentamento individual. Artigo 17º. A promoção não interrompe o tempo de exercício que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promoveu o servidor. Artigo 18º. O servidor que deva ter exercício em outro município, em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazo contados da publicação do ato para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Parágrafo 1º. Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento. Parágrafo 2º. É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput. Artigo 19º. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Parágrafo 1º. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço observado o disposto no artigo 120 podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecida em leis especiais. Artigo 20º. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo observados os seguintes fatores. Inciso 1. Assiduidade. Inciso 2. Disciplina. Inciso 3. Capacidade de iniciativa. Inciso 4. Produtividade. Inciso 5. Responsabilidade. Parágrafo 1º. Quatro meses antes de fim do período do estágio probatório será submetida a homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor realizada por comissão constituída para essa finalidade de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos 1 a 5 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado observado o disposto no parágrafo único do artigo 29. Parágrafo 3º. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargo de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial, cargo de provimento em comissão do grupo, direção e assessoramento superiores, DAS de níveis 6, 5 e 4 ou equivalentes. Parágrafo 4º. Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 81, incisos 1 a 4, 94, 95 e 96, bem assim, afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública federal. Parágrafo 5º. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 83, 84, parágrafo 1º, 86 e 96, bem assim, na hipótese de participação em curso de formação e será retomada a partir do término do impedimento. Seção 5. Da estabilidade. Artigo 21. O servidor habilitado em concurso público e empoçado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar dois anos de efetivo exercício. Artigo 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Seção 6. Da transferência. Artigo 23. Revogado. Seção 7. Da readaptação. Artigo 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. Parágrafo 2º. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Seção 8. Da reversão. Artigo 25. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado, inciso 1, por invalidez quando junta médica oficial declarar insubsistente os motivos da aposentadoria, ou inciso 2, no interesse da administração, desde que a linha A tenha solicitado a reversão, a linha B a aposentadoria tenha sido voluntária, a linha C estável quando na atividade, a linha D a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação. A linha E. Haja cargo vago. Parágrafo 1º. A reversão face-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Parágrafo 2º. O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para concessão da aposentadoria. Parágrafo 3º. No caso do inciso 1, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Parágrafo 4º. O servidor que retornar à atividade por interesse da administração, perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria. Parágrafo 5º. O servidor de que trata o inciso 2 somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 5 anos no cargo. Parágrafo 6º. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. Parágrafo 6º. Artigo 26º. Revogado. Parágrafo 7º. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Parágrafo 6º. Sessão 9º. Da reintegração. Parágrafo 7º. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Parágrafo 1º. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade observado o disposto nos artigos 30 e 31. Parágrafo 2º. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade. Sessão 10º. Da recondução. Artigo 29º. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de Inciso 1. Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Inciso 2. Reintegração do anterior ocupante. Parágrafo 1º. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro observado o disposto no artigo 30. Sessão 11. Da disponibilidade e do aproveitamento. Artigo 30. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade face-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Artigo 31. O órgão central do sistema de pessoal civil determinará o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da administração pública federal. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 37, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do sistema de pessoal civil da administração federal, CPEC, até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade. Artigo 32. Será tornado sem efeito o aproveitamento e caçada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Capítulo 2. Da vacância. Artigo 33. A vacância do cargo público decorrerá de Artigo 34. Parágrafo 1º. A exoneração de cargo efetivo dá-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Parágrafo 1º. A exoneração de ofício dá-se-á, inciso 1, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Inciso 2. Quando tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Artigo 35. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa da função de confiança dá-se-á, inciso 1, a juízo da autoridade competente. Inciso 2. A pedido do próprio servidor. Parágrafo único revogado. Capítulo 3. Da remoção e da redistribuição. Seção 1. Da remoção. Artigo 36. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção, inciso 1, de ofício no interesse da administração, inciso 2, a pedido a critério da administração, inciso 3, a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração, A linha A. Para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da administração. A linha B. Por motivo de saúde do servidor, cônjuge ou companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial. A linha C. Em virtude de processo seletivo, promovido na hipótese em que o número de interessado for superior ao número de vagas, de acordo com normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. Seção 2. Da redistribuição. Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central do CPEC, observados os seguintes preceitos. Inciso 1. Interesse da administração. Inciso 2. Equivalência de vencimentos. Inciso 3. Manutenção da essência das atribuições do cargo. Inciso 4. Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades. Inciso 5. Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. Inciso 6. Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Parágrafo 1º. A redistribuição ocorrerá, ex-ofício, para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades do serviço, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Parágrafo 2º. A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do CPEC e os órgãos e entidades da administração pública federal envolvidos. Parágrafo 3º. Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarado sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade até seu aproveitamento na forma dos artigos 30 e 31. Parágrafo 4º. O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do CPEC e ter exercício provisório em outro órgão ou entidade até seu adequado aproveitamento. Capítulo 4º. Da substituição. Artigo 38. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno ou no caso de omissão previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Parágrafo 1º. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de natureza especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Parágrafo 2º. O substituto fará jus à redistribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de natureza especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a 30 dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que excederem o referido período. Artigo 39º. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. Título 3. Dos direitos e vantagens. Capítulo 1. Do vencimento e da remuneração. Artigo 40º. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Parágrafo único revogado. Artigo 41º. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Artigo 41º. Parágrafo 1º. A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no artigo 62. Artigo 42º. O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa, dado de sua lotação, receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 93. Parágrafo 3º. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Parágrafo 4º. É assegurada a isonomia de vencimento para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo 5º. Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Artigo 42º. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título no âmbito dos respectivos poderes pelos ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e ministros do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos 2 a 7 do artigo 61. Artigo 43 revogado. Artigo 44. O servidor perderá, inciso 1, a remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado. Inciso 2. A parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97 e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário até o mês subsequente ao da ocorrência a ser estabelecida pela chefia imediata. Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. Artigo 45. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º revogado. Artigo 46. As reposições e indenizações ao horário atualizadas até 30 de junho de 1994 serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista para pagamento no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido do interessado. Parágrafo 1º. O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a 10% da remuneração, provento ou pensão. Parágrafo 2º. Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente em uma única parcela. Parágrafo 3º. Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento à decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até a data da reposição. Artigo 47º. O servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá prazo de 60 dias para quitar o débito. Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa. Artigo 48º. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Capítulo 2. Das vantagens. Artigo 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Parágrafo 1º. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Parágrafo 2º. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos de condições indicados em lei. Artigo 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Sessão 1. Das indenizações. Artigo 51. Constituem indenizações ao servidor. Inciso 1. Ajuda de custo. Inciso 2. Diárias. Inciso 3. Transporte. Inciso 4. Auxílio-moradia. Artigo 52. Os valores das indenizações estabelecidas nos incisos 1 a 3 do artigo 51, assim como as condições para sua concessão, serão estabelecidos em regulamento. Subseção 1. Da ajuda de custo. Artigo 53. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor vier a ter exercício na mesma sede. Parágrafo 1º. Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. Parágrafo 2º. A família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem dentro do prazo de um ano contado do óbito. Parágrafo 3º. Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção prevista nos incisos 2 e 3 do parágrafo único do artigo 36. Artigo 54. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a três meses. Artigo 55. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Artigo 56. Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. Parágrafo único. No afastamento previsto no inciso 1 do artigo 93, a ajuda de custo será paga pelo órgão sessionário quando cabível. Artigo 57. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias. Subseção 2. Das Diárias. Artigo 58. O servidor que, a serviço, afastasse da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. Parágrafo 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede ou quando a União custear por meio diverso as despesas extraordinárias cobertas por diárias. Parágrafo 2º. Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias. Parágrafo 3º. Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana à aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas ou em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, hipótese em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do território nacional. Artigo 59. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de cinco dias. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor que o previsto para seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso no prazo previsto no CAPT. Subseção 3. Da indenização de transporte. Artigo 60. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento. Subseção 4. Do auxílio moradia. Artigo 60a. O auxílio moradia consiste no ressacimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira no prazo de um mês após a comprovação da despesa pelo servidor. Artigo 60b. Conceder-se-á auxílio moradia ao servidor se atendidos os seguintes requisitos. Inciso 1. Não exista imóvel funcional disponível para uso pelo servidor. Inciso 2. O cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe imóvel funcional. Inciso 3. O servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, prometente comprador, secionário ou prometente secionário de imóvel no município aonde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção nos 12 meses em que antecederem a sua nomeação. Inciso 4. Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia. Inciso 5. O servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do grupo de direção e assessoramento superiores DAS níveis 4, 5 e 6 de natureza especial de ministro de Estado ou equivalentes. Inciso 6. O município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadre nas hipóteses do artigo 58, parágrafo 3º, em relação ao local de residência ou domicílio do servidor. Inciso 7. O servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no município nos últimos 12 meses aonde foi exercer o cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a 60 dias dentro desse período. E, inciso 8. O deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo. Inciso 9. O deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006. Parágrafo único. Para fins do inciso 7, não será considerado o prazo no qual o servidor estava ocupando outro cargo em comissão relacionado no inciso 5. Artigo 60C. Revogado. Artigo 60D. O valor mensal do auxílio-moradia é limitado a 25% do valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de ministro de Estado ocupado. Parágrafo 1º. O valor do auxílio-moradia não poderá superar 25% da remuneração de ministro de Estado. Parágrafo 2º. Independentemente do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido a todos os que preencherem os requisitos, o ressarcimento até o valor de R$ 1.800,00. Parágrafo 3º. Incluído pela medida provisória nº 805 de 2017, vigência encerrada. Parágrafo 4º. Incluída pela medida provisória nº 805 de 2017, vigência encerrada. Artigo 60E. No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio-moradia continuará sendo pago por um mês. Sessão 2. Das gratificações e adicionais. Artigo 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Inciso 1. Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Inciso 2. Gratificação natalina. Inciso 3. Revogado. Inciso 4. Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Inciso 5. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. Inciso 6. Adicional noturno. Inciso 7. Adicional de férias. Inciso 8. Outros relativos ao local ou à natureza do trabalho. Inciso 9. Gratificação por encargo de curso ou concurso. Subseção 1. Da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Artigo 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, é devida retribuição pelo seu exercício. Parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso 2 do artigo 9. Artigo 62-A. Fica transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI, a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, a que se refere os artigos 3º e 10 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994 e o artigo 3º da Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998. Parágrafo único. A VPNI, de que trata o caput deste artigo, somente estará sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais. Subseção 2. Da gratificação natalina. Artigo 63. A gratificação natalina corresponde a um dozeavos da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro por mês de exercício no respectivo ano. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Artigo 64. A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo único. Vetado. Artigo 65. O servidor exonerado perceberá a sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício calculada sob a remuneração do mês da exoneração. Artigo 66. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Subseção 3. Do adicional por tempo de serviço. Artigo 67. Revogado. Subseção 4. Dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas. Artigo 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou em risco de vida, fazem juiz a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Parágrafo 1º. O servidor que fizer juiz aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. Parágrafo 2º. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Artigo 69. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Parágrafo 1º. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. Artigo 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica. Artigo 71. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem nos termos, condições e limites fixados em regulamento. Artigo 72. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames médicos a cada seis meses. Subseção 5. Do adicional por serviço extraordinário. Artigo 73. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Artigo 74. Somente será permitido o serviço extraordinário para atender às situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas por jornada. Subseção 6. Do adicional noturno. Artigo 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 73. Subseção 7. Do adicional de férias. Artigo 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço da remuneração do período das férias. Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Subseção 8. A gratificação por encargo de curso ou concurso é devida ao servidor que, em caráter eventual, inciso 1, atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública federal. Inciso 2. Participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos. Inciso 3. Participar da logística de preparação e de realização de concurso público, envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes. Inciso 4. Participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades. Parágrafo 1º. Os critérios de concessão e os limites da gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros. Inciso 1. O valor da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida. Inciso 2. A retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 horas de trabalho anuais, ressalvada situação de excepcionalidade devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade que poderá autorizar o acréscimo de até 120 horas de trabalho anuais. Inciso 3. O valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais incidentes sobre o maior vencimento básico da Administração Pública Federal. A linha A, 2,2% em se tratando de atividades previstas no inciso 1 e 2 do caput deste artigo. A linha B, 1,2% em se tratando de atividade prevista nos incisos 3 e 4 do caput deste artigo. Parágrafo 2º A gratificação por encargo de curso ou concurso somente será paga se as atividades referidas nos incisos do caput deste artigo forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, na forma do parágrafo 4º do artigo 98 desta lei. Parágrafo 3º A gratificação por encargo de curso ou concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões. Capítulo 3 Das Férias Artigo 77 O servidor fará jus a 30 dias de férias que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Parágrafo 1º Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de exercício. Parágrafo 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Parágrafo 3º As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública. Artigo 78 O pagamento da remuneração das férias será efetuado até dois dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 1º e 2º Revogados Parágrafo 3º O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício ou fração superior a 14 dias. Parágrafo 4º A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. Parágrafo 5º Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso 17 do artigo 7º da Constituição Federal, quando da utilização do primeiro período. Artigo 79 O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas, gozará 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Parágrafo único Revogado Artigo 80 As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Parágrafo único O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado e disposto no artigo 77. Capítulo 4 Inciso 5 Para capacitação Inciso 6 Para tratar de interesses particulares Inciso 7 Para desempenho de mandato classista Parágrafo 1º A licença prevista no inciso 1 do caput deste artigo, bem como cada uma de suas prorrogações, serão precedidas de exame por perícia médica ou oficial, observado o disposto no artigo 204 desta lei. Parágrafo 2º Revogado Parágrafo 3º É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso 1 deste artigo. Artigo 82 A licença concedida dentro de 60 dias do término de outa da mesma espécie será considerada como prorrogação. Seção 2 Da licença por motivo de doença em pessoa da família Artigo 83 Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado ou dependente que viva as suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. Parágrafo 1º A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário na forma do disposto no inciso 2 do artigo 44. Parágrafo 2º A licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses, nas seguintes condições. Inciso 1 Por até 60 dias consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor. Inciso 2 Por até 90 dias consecutivos ou não, sem remuneração. Parágrafo 3º O início do interstício de 12 meses será contado a partir da data do deferimento da primeira licença concedida. Parágrafo 4º A soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas, incluídas as respectivas prorrogações concedidas em um mesmo período de 12 meses, observado o disposto no parágrafo 3º, não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nos incisos 1 e 2 do parágrafo 2º. Seção 3 Da licença por motivo de afastamento do cônjuge. Artigo 84 Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Parágrafo 1º A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. Parágrafo 2º No deslocamento de servidor, cujo cônjuge ou companheiro, também seja servidor público, civil ou militar de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo. Seção 4 Da licença para o serviço militar Artigo 85 Ao servidor convocado para o serviço militar, será concedida licença na forma e condições previstas na legislação específica. Parágrafo único Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Seção 5 Da licença para a atividade política Artigo 86 O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e à véspera do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral. Parágrafo 1º O servidor candidato a partir do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral até o décimo dia seguinte ao do pleito. Parágrafo 2º A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará juiz à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de três meses. Seção 6 Artigo 88 Artigo 88 Revogado Artigo 89 Revogado Artigo 90 Vetado Seção 7 Da licença para tratar de interesses particulares Artigo 91 A critério da administração poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração. Parágrafo único A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Seção 8 Da licença para o desempenho de mandato classista Artigo 92 É assegurado ao servidor o direito à licença, sem remuneração, para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, ou ainda para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado e disposto na linha C do inciso 8 do artigo 102 desta lei, conforme disposto em regulamento e observados os seguintes limites. Inciso 1 Para entidades com até 5.000 associados, 2 servidores. Inciso 2 Para entidades com 5.001 a 30.000 associados, 4 servidores. Inciso 3 Para entidades com mais de 30.000 associados, 8 servidores. Parágrafo 1 Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargo de direção ou de representação nas referidas entidades, desde que cadastradas no órgão competente. Parágrafo 2 A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser renovada no caso de reeleição. Capítulo 5 Dos afastamentos Seção 1 Do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Artigo 93 O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses. Inciso 1 Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Inciso 2 Em casos previstos em leis específicas. Parágrafo 1 Na hipótese do inciso 1, sendo a cessão para órgão ou entidade dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade censionária mantido ônus para o sedente nos demais casos. Parágrafo 2 Parágrafo 3 A cessão farcear mediante portaria publicada no Diário Oficial da União. Parágrafo 4 Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da Administração Federal Direta que não tenha quadro próprio de pessoal para fim determinado e a prazo certo. Parágrafo 5 Aplica-se à União em se tratando de empregado ou servidor por ela requisitado as disposições do parágrafos 1º e 2º deste artigo. Parágrafo 6 As seções de empregados de empresa pública ou de sociedade de economia mista que receba recursos de Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial de sua folha de pagamento de pessoal, independem das disposições contidas nos incisos 1 e 2º e parágrafos 1º e 2º deste artigo, ficando o exercício do empregado cedido, condicionado à autorização específica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto nos casos de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada. Parágrafo 7 O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade de promover a composição da força de trabalho dos órgãos e entidades da administração pública federal, poderá determinar a lotação ou exercício de empregado ou servidor, independentemente da observância do constante no inciso 1 e nos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Seção 2 Do Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo Artigo 94 Ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1 Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Inciso 2 Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado a optar pela sua remuneração. Inciso 3 Investido no mandato de vereador, a linha A Havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. A linha B Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado a optar pela sua remuneração. Parágrafo 1 No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social, como se em exercício estivesse. Parágrafo 2 O servidor investido em mandato eletivo ou classista, não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato. Seção 3 Do afastamento para estudo ou missão no exterior Artigo 95 Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo, não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular, antes de decorrer do período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa à vida com seu afastamento. Parágrafo 3 O disposto neste artigo não se aplica aos servidores da carreira diplomática. Parágrafo 4 As hipóteses, condições e formas para autorização de que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em regulamento. Artigo 96 O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, dá-se-á com perda total da remuneração. Seção 4 Do afastamento para participação em programas de pós-graduação estricto senso no país Artigo 96 O servidor poderá, no interesse da administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração para participar em programas de pós-graduação estricto senso em instituição de ensino superior no país. Parágrafo 1 Os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade a pelo menos 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares para gozo de licença capacitação ou com fundamento neste artigo nos dois anos anteriores à data da solicitação de afastamento. Parágrafo 3 Parágrafo 4 Parágrafo 6 Parágrafo 6 Parágrafo 6 Parágrafo 6 Parágrafo 6 Parágrafo 7 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 A apuração do tempo de serviço será feita em dias que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 dias. Parágrafo único revogado. Artigo 102. Além das ausências ao serviço previsto no artigo 97, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de Inciso 1. Férias. Inciso 2. Exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal. Inciso 3. Exercício de cargo ou função de governo ou administração em qualquer parte do território nacional por nomeação do Presidente da República. Inciso 4. Participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação em estricto senso no país, conforme dispuser o regulamento. Inciso 5. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento. Inciso 6. Júri e outros serviços obrigatórios por lei. Inciso 7. Missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento. Inciso 8. Licença a linha A, a gestante, a adotante e a paternidade. A linha B. Para tratamento da própria saúde até o limite de 24 meses cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo. A linha C. Para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a seus membros, exceto para efeito de promoção por merecimento. A linha D. Por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. A linha E. Para capacitação conforme dispuser o regulamento. A linha F. Por convocação para o serviço militar. Inciso 9. Deslocamento para nova sede, de que trata o artigo 18. Inciso 10. Participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica. Inciso 11. Afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. Artigo 103. Contar-se-á, apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade, Inciso 1. O tempo de serviço prestado aos estados, municípios e distrito federal. Inciso 2. A licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor com remuneração que exceder a 30 dias em período de 12 meses. Inciso 3. A licença para atividade política, no caso do artigo 86, parágrafo 2º. Inciso 4. O tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital anterior ao ingresso no Serviço Público Federal. Inciso 5. O tempo de serviço em atividade privada vinculada à Previdência Social. Inciso 6. O tempo de serviço relativo a tiro de guerra. Inciso 7. O tempo de licença para tratamento da própria saúde que exceder o prazo a que se refere à linha B do inciso 8 do artigo 102. Parágrafo 1º. O tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para nova aposentadoria. Parágrafo 2º. Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra. Parágrafo 3º. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado Concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, Autarquia, Fundação Pública, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. Capítulo 8. Do direito de petição. Artigo 104. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direito ou interesse legítimo. Artigo 105. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 106. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias. Artigo 107. Caberá recurso, inciso 1, do indeferimento do pedido de reconsideração, inciso 2, das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão e sucessivamente em escala ascendente às demais autoridades. Parágrafo 2º. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 108. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias, a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Artigo 109. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo a juízo da autoridade competente. Parágrafo 1º. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Artigo 110. O direito de requerer prescreve, inciso 1, em 5 anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. Inciso 2. Em 120 dias, nos demais casos, salvo quando o outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. Artigo 111. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Artigo 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser revelada pela administração. Artigo 113. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento na repartição ao servidor ou a procurador por ele constituído. Artigo 114. A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo, quando evados de ilegalidade. Artigo 115. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo motivo de força maior. Título 4. Do regime disciplinar. Capítulo 1. Dos deveres. Artigo 116. São deveres do servidor. Inciso 1. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Inciso 2. Ser leal às instituições a que servir. Inciso 3. Observar as normas legais e regulamentares. Inciso 4. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Inciso 5. Atender com presteza a linha A. Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas às protegidas por sigilo. A linha B. A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. A linha C. As requisições para a defesa da fazenda pública. Inciso 6. Levar às irregularidades de que tiver ciência, em razão do cargo, ao conhecimento da autoridade superior, ou quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para a apuração. Inciso 7. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Inciso 8. Guardar sigilo sobre assunto da repartição. Inciso 9. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Inciso 10. Será sido e pontual ao serviço. Inciso 11. Tratar com urbanidade as pessoas. Inciso 12. Apresentar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso 12. Será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior, aquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando a ampla defesa. Capítulo 2. Das proibições. Artigo 117. Ao servidor é proibido, Inciso 1. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Inciso 2. Retirar sem prévia a anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Inciso 3. Recusar a fé a documentos públicos. Inciso 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Inciso 5. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Inciso 6. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Inciso 7. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. Inciso 8. Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil. Inciso 9. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Inciso 10. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Inciso 11. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro. Inciso 12. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Inciso 13. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Inciso 14. Praticar usura sobre qualquer de suas formas. Inciso 15. Proceder de forma desidiosa. Inciso 16. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Inciso 17. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Inciso 18. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Inciso 19. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Parágrafo único. A vedação de que tratam o inciso 10 do caput deste artigo não se aplica nos seguintes casos. Inciso 1. Participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa, constituída para prestar serviços a seus membros. Inciso 2. Gozo de licença para o trato de interesses particulares na forma do artigo 91 desta lei, observada a legislação sobre conflito de interesses. Capítulo 3. Da acumulação. Artigo 118. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Parágrafo 1º. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos territórios e dos municípios. Parágrafo 2º. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Parágrafo 3º. Considera-se a acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Artigo 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do artigo 9º, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à remuneração devida pela participação em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha a participação no capital social, observado que, a respeito, dispuser legislação específica. Artigo 120. O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidas. Capítulo 4. Das responsabilidades. Artigo 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao horário ou a terceiros. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo, dolosamente causada ao horário, somente será liquidada na forma prevista no artigo 46, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a fazenda pública em ação regressiva. Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra ele será executado até o limite do valor da herança recebida. Artigo 123. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Artigo 124. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Artigo 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se sendo independentes entre si. Artigo 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Artigo 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. Capítulo 5. Das penalidades. Artigo 127. São penalidades disciplinares, inciso 1, advertência, inciso 2, suspensão, inciso 3, demissão, inciso 4, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, inciso 5, destituição de cargo em comissão, inciso 6, destituição de função comissionada. Artigo 128. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 129. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do artigo 117, incisos 1 a 8 e 19, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna que não justifique imposição de penalidade mais grave. Artigo 130. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infrações sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Parágrafo 1º. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusasse a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Parágrafo 2º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Artigo 131. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 a 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Artigo 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Inciso 1. Crime contra a administração pública. Inciso 2. Abandono de cargo. Inciso 3. Inassiduidade habitual. Inciso 4. Improbidade administrativa. Inciso 5. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Inciso 6. Insubordinação grave em serviço. Inciso 7. Ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Inciso 8. Aplicação irregular de dinheiros públicos. Inciso 9. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Inciso 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. Inciso 11. Corrupção. Inciso 2. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Inciso 13. Transgressão dos incisos 9 a 16 do artigo 117. Artigo 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o artigo 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar a opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência e na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases. Inciso 1. Instauração com a publicação do ato que constitui a comissão a ser composta por dois servidores estáveis e, simultaneamente, indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração. Inciso 2. Instrução silmária que compreende indiciação, defesa e relatório. Inciso 3. Julgamento. Parágrafo 1º. A indicação da autoria de que tratam o inciso 1 dá-se-á pelo nome e matrícula do servidor e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal dos órgãos ou entidades de vinculação da data de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. Parágrafo 2º. A comissão lavrará, até três dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado ou por intermédio de sua chefia imediata para no prazo de cinco dias apresentar a defesa escrita assegurando-se-lhe vista do processo na repartição observado o disposto nos artigos 163 e 164. Parágrafo 3º. Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Parágrafo 4º. No prazo de cinco dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão aplicando-se, quando for o caso, o disposto no parágrafo 3º do artigo 167. Parágrafo 5º. A opção pelo servidor até o último dia de prazo para a defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. Parágrafo 6º. Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplica-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal e por sem que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados. Parágrafo 7º. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá a 30 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por até 15 dias, quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo 8º. O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se no liqueiro for aplicável subsidiariamente as disposições dos títulos 4 e 5 desta lei. Artigo 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade, falta punível com demissão. Artigo 135. A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos termos do artigo 35 será convertida em destituição de cargo em comissão. Artigo 136. A demissão ou a destituição de cargo em comissão nos casos dos incisos 4, 8, 10 e 11 do artigo 132 implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao horário sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 137. A demissão ou a destituição de cargo em comissão por infligência do artigo 117, incisos 9 e 11 incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infligência do artigo 132, incisos 1, 4, 8, 10 e 11. Artigo 138. Configura abandono de cargo à ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 139. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Artigo 140. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado procedimento sumário a que se refere o artigo 133, observando-se especialmente que inciso 1, a indicação da materialidade dar-se-á. A linha A, na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a 30 dias. A linha B, no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada por período igual ou superior a 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. inciso 2, após a apresentação da defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará na hipótese de abandono de cargo sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a 30 dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Artigo 141, as penalidades disciplinares serão aplicadas, inciso 1, pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Inciso 2, pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquela mencionada no inciso anterior, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. Inciso 3, pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 dias. Inciso 4, pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. Artigo 142, a ação disciplinar prescreverá, inciso 1, em 5 anos, quando as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Inciso 2, em 2 anos, quanto à suspensão. Inciso 3, em 180 dias, quanto à advertência. Parágrafo 1º, o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Parágrafo 2º, os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º, a abertura de sindicância ou a instalação de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Parágrafo 4º, interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Título 5, do processo administrativo disciplinar. Capítulo 1, disposições gerais. Artigo 143, a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar assegurada ao acusado ampla defesa. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º, a apuração de que trata o caput por solicitação da autoridade a que se refere poderá ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade mediante competência específica para tal finalidade delegada em caráter permanente ou temporário pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República no âmbito do respectivo poder, órgãos ou entidade preservadas as competências para o julgamento que se seguir a apuração. Artigo 144, as denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Parágrafo único, quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. Artigo 145, da sindicância pode resultar Inciso 1, arquivamento do processo Inciso 2, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias Inciso 3, instauração de processo disciplinar Parágrafo único, o prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior. Artigo 146, sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. Capítulo 2, do afastamento preventivo Artigo 147, como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias sem prejuízo da remuneração. Parágrafo único, o afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Capítulo 3, do processo disciplinar Artigo 148, o processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Artigo 149, o processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, observado o disposto no parágrafo terceiro do artigo 143, que indicará dentre eles o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Parágrafo primeiro, a comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros. Parágrafo segundo, não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Artigo 150, a comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Parágrafo único, as reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado. Artigo 151, o processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. Artigo 152, o prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo primeiro, sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto até a entrega do relatório final. Parágrafo segundo, as reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas. Seção 1, do inquérito. Artigo 153, o inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório assegurada ao acusado ampla defesa com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Artigo 154, os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa da instrução. Parágrafo único, na hipótese de um relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como um ilícito penal, a autoridade competente encaminhará a cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Artigo 155, na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo quando necessário a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 156, é assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1º. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Artigo 157, as testemunhas serão intimadas a depor, mediante o mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, consciente do interessado, ser anexado aos autos. Parágrafo 1º. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição, onde serve, com a indicação do dia e hora marcadas para inquirição. Artigo 158, o depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Parágrafo 2º. Na hipótese de depoimento contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á a acariação entre os depoentes. Artigo 159, concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 157 e 158. Parágrafo 1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovido a acariação entre eles. Parágrafo 2º. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como a inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquirí-las por intermédio do presidente da comissão. Artigo 160, quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos o médico psiquiatra. Parágrafo 1º. O incidente de sanidade mental será processado em autoapartado e apenso ao processo principal após a expedição do laudo pericial. Artigo 161. Tipificada a infração disciplinar, será formulado a indiciação do servidor com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Parágrafo 1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. Parágrafo 2º. Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias. Parágrafo 3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis. Parágrafo 4º. No caso de recuso do indiciado em apô o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa contasse-á da data declarada em termo próprio pelo membro da comissão que fez a citação com a assinatura de duas testemunhas. Artigo 162. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Artigo 163. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido para apresentar defesa. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 dias a partir da última publicação do edital. Artigo 164. Considerar-se-á revel o indiciado que regularmente citado não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo 1º. A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Parágrafo 2º. Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Artigo 165. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar sua convicção. Parágrafo 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Parágrafo 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o disposto legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Artigo 166. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração para julgamento. Seção 2º do julgamento. Artigo 167. No prazo de 20 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. Parágrafo 1º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. Parágrafo 2º. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Parágrafo 3º. Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades de que tratam o inciso 1 do artigo 141. Parágrafo 4º. Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos. Artigo 168. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar às provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Artigo 169. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo, ou outra de hierarquia superior, declarará a sua nulidade total ou parcial e ordenará no mesmo ato a constituição de outra comissão para instauração de novo processo. § 1º O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. § 2º A autoridade julgadora que dê causa à prescrição de que trata o artigo 142, § 2º, será responsabilizada na forma do capítulo 4 do título 4. Artigo 170. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Artigo 171. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando transladado na repartição. Artigo 172. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade a caso aplicada. Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo único, inciso 1, do artigo 34, o ato será convertido em demissão, se for o caso. Artigo 173. Serão assegurados transporte e diárias, inciso 1, ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado. Inciso 2. Aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos. Seção 3. Da revisão do processo. Artigo 174. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. Parágrafo 2º. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Artigo 175. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 176. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão que requerer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. Artigo 177. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao ministro de Estado ou autoridade equivalente que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. Parágrafo único. Deferida a petição, a autoridade competente providenciará a constituição de comissão na forma do artigo 149. Artigo 178. A revisão ocorrerá em apenso ao processo originário. Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dias e horas para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar. Artigo 179. A comissão revisora terá 60 dias para a conclusão dos trabalhos. Artigo 180. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar. Artigo 181. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade nos termos do artigo 141. Parágrafo único. O prazo para julgamento será de 20 dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. Artigo 182. Julgada procedente à revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, reestabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo em comissão que será convertida em exoneração. Parágrafo único. da revisão do processo, não poderá resultar agravamento de penalidade. Título 6. Da Seguridade Social do Servidor. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 183. A União manterá plano de Seguridade Social para o servidor e sua família. Parágrafo 1º. O servidor ocupante de cargo em comissão, que não seja simultaneamente ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional, não terá direito aos benefícios do plano de Seguridade Social, com exceção da assistência à saúde. Parágrafo 2º. O servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem direito à remuneração, inclusive para servir em organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere, ainda que contribua para o regime de Previdência Social no exterior, terá suspenso o seu vínculo com o regime do plano de Seguridade Social do servidor público, enquanto durar o afastamento ou a licença, não lhes assistindo, neste período, os benefícios do mencionado regime de Previdência. Parágrafo 3º. 2º. Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado, sem remuneração, a manutenção da vinculação ao regime do plano de Seguridade Social do servidor público, mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade incidente sobre a remuneração total do cargo a que faz jus no exercício de suas atribuições, computando-se para esse efeito, inclusive, as vantagens pessoais. Parágrafo 4º. O recolhimento de que trata o parágrafo 3º deve ser efetuado até o segundo dia útil, após a data do pagamento das remunerações dos servidores públicos, aplicando-se os procedimentos de cobrança e execução dos tributos federais, quando não recolhidas na data de vencimento. Artigo 184. O Plano de Seguridade Social visa a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o servidor e sua família e compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam às seguintes finalidades. Inciso 1º. Garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão. Inciso 2º. Proteção à maternidade, à adoção e à paternidade. Inciso 3º. Assistência à saúde. Parágrafo único. Os benefícios serão concedidos nos termos e condições definidos em regulamento observadas as disposições desta lei. Artigo 185. Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem, inciso 1, quanto ao servidor, a linha A, aposentadoria, a linha B, auxílio-natalidade, a linha C, salário-família, a linha D, licença para tratamento de saúde, a linha E, licença à gestante, à adotante e licença-paternidade, a linha F, licença por acidente em serviço, a linha G, assistência à saúde, a linha H, garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias. Inciso 2. Quanto ao dependente, a linha A, tensão vitalícia e temporária, a linha B, auxílio-funeral, a linha C, auxílio-reclusão, a linha D, assistência à saúde. Parágrafo 1º. As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelos órgãos ou entidades aos quais se encontram vinculados os servidores, observado o disposto nos artigos 189 e 224. Parágrafo 2º. O recebimento indevido de benefícios havidos por fraude, dolo ou má-fé implicará devolução ao horário do total ao ferido sem prejuízo da ação penal cabível. Capítulo 2. Dos benefícios. Seção 1. Da aposentadoria. Artigo 186. O servidor será aposentado, inciso 1, por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei e proporcionais nos demais casos. Inciso 2. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 3. Voluntariamente, a linha A, aos 35 anos de serviço se homem e aos 30 anos se mulher, com proventos integrais. A linha B, aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério se professor e 25 se professora, com proventos integrais. A linha C, aos 30 anos de serviço se homem e aos 25 se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. A linha D, aos 65 anos de idade se homem e aos 60 se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso 1 deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, ranceníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Pagê, osteite deformante, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS e outras que a lei indicar com base na medicina especializada. Parágrafo 2º. Nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres ou perigosas, bem como nas hipóteses previstas no artigo 71, a aposentadoria de que trata o inciso 3, a linha A e C, observará o disposto em lei específica. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1, o servidor será submetido à junta médica oficial que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no artigo 24. Artigo 187. A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato com vigência a partir do dia imediato aquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Artigo 188. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. Parágrafo 1º. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não excedente a 24 meses. Parágrafo 2º. Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado. Parágrafo 3º. O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença. Parágrafo 4º. Para os fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo, serão consideradas apenas as licenças motivadas pela enfermidade ensejadora da invalidez ou doenças correlacionadas. Parágrafo 5º. A critério da administração, o servidor em licença para tratamento de saúde ou aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria. Artigo 189. O provento da aposentadoria será calculado com observância do disposto no parágrafo 3º do artigo 41 e revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. Parágrafo 1º. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrente de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu à aposentadoria. Artigo 190. O servidor aposentado, com provento proporcional ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das molestias especificadas no parágrafo 1º do artigo 186 desta lei e por esse motivo for considerado inválido por junta médica oficial, passará a perceber provento integral calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria. Artigo 191. Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será inferior a um terço da remuneração da atividade. Artigo 192. Revogado. Artigo 193. Revogado. Artigo 194. Ao servidor aposentado, será paga a gratificação natalina até o dia 20 do mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento deduzido o adiantamento recebido. Artigo 195. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, será concedida a aposentadoria com provento integral aos 25 anos de serviço efetivo. Seção 2. Do auxílio natalidade. Artigo 196. O auxílio natalidade é devido à servidora, por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto. Parágrafo 1º. Na hipótese de parto múltiplo, o valor será crescido de 50% por nasciturno. Parágrafo 2º. O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público, quando a partoriente não for servidora. Seção 3. Do salário-família. Artigo 197. O salário-família é devido ao servidor ativo ou ao inativo por dependente econômico. Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário-família. Inciso 1. O cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados, até 21 anos de idade ou se estudante, até 24 anos ou se inválido de qualquer idade. Inciso 2. O menor de 21 anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor ou do inativo. Inciso 3. A mãe e o pai sem economia própria. Artigo 198. Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário-família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou problema, com o vento da aposentadoria em valor igual ou superior ao salário mínimo. Artigo 199. Quando o pai e a mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o salário-família será pago a um deles, quando o separado será pago a um e outro de acordo com a distribuição dos dependentes. Parágrafo único. Ao pai e a mãe, equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Artigo 200. O salário-família não está sujeito a qualquer atributo nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a previdência social. Artigo 201. O afastamento do cargo efetivo, sem remuneração, não acarreta a suspensão do pagamento do salário-família. Seção 4. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 202. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer juiz. Artigo 203. A licença de que trato o artigo 202 desta lei será concedida com base em perícia oficial. Parágrafo 1º. Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. Parágrafo 2º. Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tem exercício em caráter permanente o servidor e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do artigo 230, será aceito o atestado passado por médico particular. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, o atestado somente produzirá efeitos depois de recepcionado pela unidade de recursos humanos do órgão ou entidade. Parágrafo 4º. A licença que exceder o prazo de 120 dias no período de 12 meses, a contar do primeiro dia de afastamento, será concedida mediante avaliação por junta médica oficial. Parágrafo 5º. A perícia oficial para concessão da licença de que trata o caput deste artigo, bem como nos demais casos de perícia oficial previstos nesta lei, será efetuada por cirurgiões dentistas na hipóteses em que abranger o campo de atuação da odontologia. Artigo 204. A licença para tratamento de saúde inferior a 15 dias dentro de um ano poderá ser dispensada de perícia oficial na forma definida em regulamento. Artigo 205. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas no artigo 186, parágrafo 1º. Artigo 206. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido à inspeção médica. Artigo 206-A. O servidor será submetido a exames médicos periódicos nos termos e condições definidos em regulamento. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto no caput, a União e suas entidades autárquicas e fundacionais poderão, Inciso 1, prestar os exames médicos periódicos diretamente pelo órgão ou entidade a qual se encontra vinculado ao servidor. Inciso 2, celebrar convênio ou instrumento de cooperação ou parceria com os órgãos e entidades da administração direta, suas autarquias e fundações. Inciso 3, celebrar convênios com as operadoras de plano de assistência à saúde organizadas na modalidade de autogestão que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador na forma do artigo 230 ou, Inciso 4, prestar os exames médicos periódicos mediante contrato administrativo observado e disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas pertinentes. Seção 5, da licença gestante à adotante e da licença paternidade. Artigo 207, será concedida licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo 1º. A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Parágrafo 2º. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Parágrafo 3º. No caso de nate morto, decorrido 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Parágrafo 4º. No caso de aborto, atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Artigo 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Artigo 209. Para amamentar o próprio filho até a idade de 6 meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a uma hora de descanso, que poderá ser parcelada em dois períodos de meia hora. Artigo 210. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até um ano de idade, serão concedidos 90 dias de licença remunerada. Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de um ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 dias. Seção 6. Da licença por acidente em serviço. Artigo 211. Será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado em serviço. Artigo 212. Configura o acidente em serviço, o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione, imediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido. Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço, o dano, inciso 1, decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo. Inciso 2. Sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Artigo 213. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada à conta de recursos públicos. Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública. Artigo 214. A prova do acidente será feita no prazo de 10 dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. Seção 7 da Pensão. Artigo 215. Por morte do servidor, os seus dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão por morte, observados os limites estabelecidos no inciso 11 do capítulo do artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 2º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. Artigo 216. Revogado. Artigo 217. São beneficiários das pensões, inciso 1, o cônjuge, a linha A revogada, a linha B revogada, a linha C revogada, a linha D revogada, a linha E revogada. Inciso 2. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou, de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente, a linhas A, B, C, D revogadas. Inciso 3. O companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar. Inciso 4. O filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos. A linha A. Seja menor de 21 anos. A linha B. Seja inválido. A linha C. Tenha deficiência grave. Ou a linha D. Tenha deficiência intelectual ou mental. Inciso 5. A mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor. Inciso 6. O irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso 4. Parágrafo 1º. A concessão de pensão aos beneficiários de que trata os incisos 1 a 4 do caput exclui os beneficiários referidos nos incisos 5 e 6. Parágrafo 2º. A concessão de pensão aos beneficiários de que trata o inciso 5 do caput exclui o beneficiário referido no inciso 6. Parágrafo 3º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filhos mediante declaração do servidor e desde que comprovada dependência econômica na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 4º. A concessão de pensão aos beneficiários de que o servidor se trata o incisos 1 a 4 do caput Artigo 218. Ocorrendo a habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Revogado. Artigo 219. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data, inciso 1, do óbito quando requerida em até 180 dias após o óbito para os filhos menores de 16 anos ou em até 90 dias após o óbito para os demais dependentes. Inciso 2º. Do requerimento quando requerida após o prazo previsto no inciso 1 do caput deste artigo ou, inciso 3, da decisão judicial na hipótese de morte presumida. Parágrafo 1º. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a partir da data da publicação da portaria de concessão da pensão ao dependente habilitado. Parágrafo 2º. Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 3º. Nas ações em que for parte o ente público responsável pela concessão da pensão por morte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 4º. Julgada e improcedente a ação prevista no parágrafo 2º ou parágrafo 3º deste artigo, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. Parágrafo 5º. Em qualquer hipótese, fica assegurada ao órgão concessor da pensão por morte a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação. Artigo 220. Pede o direito à pensão por morte. Inciso 1. Após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do servidor. Inciso 2. O cônjuge, o companheiro ou a companheira, se comprovada a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável ou a formalização desses como fim exclusivo de constituir benefício previdenciário apuradas em processo judicial, no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Artigo 221. Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor nos seguintes casos. Inciso 1. Declaração de ausência pela autoridade judiciária competente. Inciso 2. Desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço. Inciso 3. Desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou emissão de segurança. Parágrafo único. A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorrido cinco anos de sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado. Artigo 222. A carreta perda da qualidade de beneficiário, inciso 1. O seu falecimento, inciso 2. A anulação do casamento quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge. Inciso 3. A cessação da invalidez em se tratando de beneficiário inválido ou o afastamento da deficiência em se tratando de beneficiário com deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das linhas A e B do inciso 7 do caput deste artigo. Inciso 4. O implemento da idade de 21 anos pelo filho ou irmão. Inciso 5. A acumulação de pensão na forma do artigo 225. Inciso 6. A renúncia expressa. E inciso 7. Em relação aos beneficiários de que tratam os incisos 1 a 3 do caput do artigo 217. A linha A. O decurso de 4 meses, se o óbito ocorrer, sem que o servidor tenha vertido 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do servidor. A linha B. O decurso dos seguintes períodos, estabelecido de acordo com a idade do pensionista na data de óbito do servidor, depois de vertida 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável, 1. 3 anos com menos de 21 anos de idade. 2. 6 anos entre 21 e 26 anos de idade. 3. 10 anos entre 27 e 29 anos de idade. 4. 15 anos entre 30 e 40 anos de idade. 5. 20 anos entre 41 e 43 anos de idade. 6. Vitalícia com 44 ou mais anos de idade. Parágrafo 1º. A critério da administração, o beneficiário de pensão, cuja preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou por deficiência, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das referidas condições. Parágrafo 2º. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso 3 ou os prazos previstos na linha B do inciso 7, ambos do caput, se o óbito do servidor decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. Parágrafo 3º. Após o transcurso de pelo menos 3 anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única para ambos os sexos, corresponde à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas em números inteiros novas idades para os fins previstos na linha B do inciso 7 do caput, em ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Parágrafo 4º. O tempo de contribuição ao regime próprio de Previdência Social, RPPS, ou ao regime geral de Previdência Social, RGPS, será considerado na contagem das 18 contribuições mensais referidas nas linhas A e B do inciso 7 do caput. Parágrafo 5º. Na hipótese de um servidor falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Parágrafo 6º. O beneficiário que não atender à convocação de que trata o parágrafo 1º deste artigo terá o benefício suspenso, observado e disposto nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 95 da Lei nº 3.146, de 6 de julho de 2015. Parágrafo 7º. O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da cota da pensão de dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. Parágrafo 8º. No ato de requerimento de benefícios previdenciários, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. Artigo 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá para os co-beneficiários. Inciso 1, revogado. Inciso 2, revogado. Artigo 224. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes do vencimento dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do artigo 189. Artigo 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheiro ou companheira e de mais de duas pensões. Seção 8. Do auxílio funeral. Artigo 226. O auxílio funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado em valor equivalente a um mês da remuneração ou provento. Parágrafo 1º. No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. O auxílio será pago no prazo de 48 horas por meio de procedimento sumaríssimo à pessoa da família que houver custeado o funeral. Artigo 227. Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, observado o disposto no artigo anterior. Artigo 228. Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de recursos da União, Autarquia ou Fundação Pública. Seção 9. Do auxílio reclusão. Artigo 229. A família do servidor ativo é devido ao auxílio reclusão nos seguintes valores. Inciso 1. Dois terços da remuneração quando afastada por motivo de prisão em flagrante ou preventiva determinada pela autoridade competente enquanto perdurar a prisão. Inciso 2. Metade da remuneração durante o afastamento em virtude de condenação por sentença definitiva a pena que não determine a perda de cargo. Parágrafo 1º. Nos casos previstos no inciso 1 deste artigo, o servidor terá direito à integralização da remuneração desde que é absolvido. Parágrafo 2º. O pagamento do auxílio reclusão cessará a partir do dia imediato aquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional. Parágrafo 3º. O pagamento do auxílio reclusão será devido nas mesmas condições da pensão por morte aos dependentes do segurado recolhido à prisão. Capítulo 3. Da assistência à saúde. Artigo 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família, compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, terá como diretriz básica o implemento de ações preventivas voltada para a promoção da saúde e será prestada pelo Sistema Único de Saúde, SUS, diretamente pelo órgão ou entidade a qual estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionista com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas nesta lei, em que seja exigida perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico ou junta médica oficial para sua realização, o órgão ou entidade celebrará preferencialmente convênio com as unidades de atendimento do Sistema Público de Saúde, entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública ou com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Parágrafo 2º. Na impossibilidade devidamente justificada da aplicação do disposto no parágrafo anterior, o órgão ou entidade promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa jurídica que constituirá junta médica especificamente para esses fins, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes com a comprovação de suas habilitações e de que não estejam respondendo a processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão. Parágrafo 3º. Para os fins do disposto no caput deste artigo, ficam a União e suas entidades autárquicas e fundacionais autorizadas a, inciso 1, celebrar convênios exclusivamente para a prestação de serviços de assistência à saúde para os seus servidores ou empregados ativos, aposentados, pensionistas, bem como para seus respectivos grupos familiares definidos, com entidades de autogestão por elas patrocinadas por meio de instrumentos jurídicos efetivamente celebrados e publicados até 12 de fevereiro de 2006 e que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, sendo certo que os convênios celebrados depois desta data somente poderão sê-lo na forma da regulamentação específica sob patrocínio de autogestões a ser publicada pelo mesmo órgão regulador no prazo de 180 dias da vigência desta lei, normas essas também aplicáveis aos convênios existentes até 12 de fevereiro de 2006, inciso 2, contratar mediante licitação na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, operadoras de planos e seguros privados e seguros privados de assistência à saúde que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, inciso 3, vetado, parágrafo 4, vetado, parágrafo 5, o valor do ressarcimento fica limitado ao total despendido pelo servidor ou pensionista civil com plano ou seguro privado de assistência à saúde capítulo 4 do custeio artigo 231 revogado capítulo único da contratação temporária de excepcional interesse público artigo 232 revogado artigo 233 revogado artigo 234 revogado artigo 235 revogado título 8 capítulo único das disposições gerais artigo 236 o dia do servidor público será comemorado a 28 de outubro artigo 237 poderão ser instituídos no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário os seguintes incentivos funcionais além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira inciso 1 prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais inciso 2 concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio artigo 238 os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido em dia que não haja expediente artigo 239 por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos sofrer discriminação em sua vida funcional nem eximir-se do cumprimento de seus deveres artigo 240 ao servidor público civil é assegurado nos termos da Constituição Federal o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos entre outros dela decorrentes a linha A de ser representado pelo sindicato inclusive como substituto processual a linha B de inamovibilidade do dirigente sindical até um ano após o final do mandato exceto se há pedido a linha C de descontar em folha sem ônus para a entidade sindical a que for filiado o valor das mensalidades e contribuições definidas em Assembleia Geral da Categoria a linha D revogado a linha E revogado artigo 241 considera-se da família do servidor além do cônjuge e filhos quaisquer pessoas que vivam as suas expensas e conste do seu assentamento individual parágrafo único equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro que comprove união estável como entidade familiar artigo 242 para os fins desta lei considera-se sede o município onde a repartição estiver instalado e onde o servidor tiver exercício em caráter permanente título 9 capítulo único das disposições transitórias e finais artigo 243 ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta lei na qualidade de servidores públicos os servidores dos poderes da união dos ex-territórios das autarquias inclusive as em regime especial e das fundações públicas regidos pela lei nº 1711 de 28 de outubro de 1952 estatuto dos funcionários públicos civis da união ou pela consolidação das leis do trabalho aprovada pelo decreto-lei nº 5452 de 1º de maio de 1943 exceto os contratados por prazo determinado cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação parágrafo 1º os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta lei ficam transformados em cargos na data de sua publicação parágrafo 2º as funções de confiança exercida por pessoas não integrantes de tabela permanente do órgão ou entidade onde tem exercício ficam transformadas em cargos em comissão e mantidas enquanto não foi implantado o plano de cargo dos órgãos ou entidades na forma da lei parágrafo 3º as funções de assessoramento superior faz exercidas por servidor integrante de quadro ou tabela de pessoal ficam extintas na data da vigência desta lei parágrafo 4º vetado parágrafo 5º o regime jurídico desta lei é extensivo aos serventuários da justiça remunerados com recursos da União no que couber parágrafo 6º os empregos dos servidores estrangeiros com estabilidade no serviço público enquanto não adquirirem a nacionalidade brasileira passarão a integrar a tabela em extinção do respectivo órgão ou entidade sem prejuízo dos direitos inerentes aos planos de carreira aos quais se encontrem vinculados os empregos parágrafo 7º os servidores públicos de que trata o caput deste artigo não amparados pelo artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias poderão no interesse da administração e conforme critérios estabelecidos em regulamento ser exonerados mediante indenização de um mês de remuneração por ano de efetivo exercício no serviço público federal parágrafo 8º para fins de incidência do imposto de renda da fonte e na declaração de rendimentos serão considerados como indenizações isentas os pagamentos efetuados a título de indenização prevista no parágrafo anterior parágrafo 9º os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no parágrafo 7º poderão ser extintos pelo poder executivo quando considerados desnecessários artigo 244 os adicionais por tempo de serviço já concedidos aos servidores abrangidos por esta lei ficam transformados em anuênio artigo 245 a licença especial disciplinada pelo artigo 116 da lei nº 1711 de 1952 ou por outro diploma legal fica transformada em licença prêmio por assiduidade na forma prevista nos artigos 87 a 90 artigo 246 vetado artigo 247 para efeito do disposto no título 6 desta lei haverá ajuste de contas com a previdência social correspondente ao período de contribuição por parte dos servidores seletistas abrangido pelo artigo 243 artigo 248 as pensões estatutárias concedidas até a vigência desta lei passarão a ser mantidas pelo órgão ou entidade de origem do servidor artigo 249 até a edição da lei prevista no parágrafo 1º do artigo 231 os servidores abrangidos por esta lei contribuirão na forma e nos percentuais atualmente estabelecidos para o servidor civil da União conforme regulamento próprio artigo 250 o servidor que já estiver satisfeito ou vier a satisfazer dentro de um ano as condições necessárias para a aposentadoria nos termos do inciso 2 do artigo 184 do antigo estatuto dos funcionários públicos civis da União lei nº 1711 de 28 de outubro de 1952 aposentar-se-á com a vantagem prevista naquele dispositivo artigo 251 revogado artigo 252 esta lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir do primeiro dia do mês subsequente artigo 253 artigo 253 fernando colo javas passarinho este texto não substitui publicado no diário oficial da União de 12 de dezembro de 1990 e republicado em 18 de março de 1998 20 de outubro de 20 de outubro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto